Vamos falar de saúde, apesar de consultórios e enfermaria do CAIS do Jardim Novo Mundo em Goiânia estarem alagados e interditados, o atendimento continua sendo feito parcialmente. Pacientes reclamam dos riscos. Não é isso? Terciane Fernandes. O CAIS Novo Mundo, interditado na última sexta-feira por conta da chuva que alagou a unidade, voltou a funcionar no fim de semana. Como eu sou diabética, eu rapidinho eles me atendem, foram meia hora mais ou menos. Mas as restrições são muitas. O posto de enfermagem, por exemplo, está interditado. A sala de odontologia também. A sala de classificação de riscos, vários corredores e consultórios não estão funcionando. A recomendação para pacientes que precisam de internação é que procurem os CAIS do Jardim Guanabara e Vila Nova, pois a enfermaria do CAIS Novo Mundo também está interditada. Dá só uma olhada neste corredor que dá acesso à parte ambulatorial do CAIS Novo Mundo. No auditório chove mais dentro do que fora. A água escorre pela fiação elétrica. O problema é ainda mais grave no almoxerifado, onde ficam materiais como agulha, seringa, gase e até anestesia. Para não perder todos estes materiais, os próprios funcionários improvisaram proteção usando folhas de raio-x. De cima, dá para ver de onde vem o problema. Faltam telhas e várias outras estão quebradas. Eu estou aqui na recepção e para o paciente ser atendido, ele tem que passar por aqui, por essa plaquinha aqui de cuidado, piso molhado e dá só uma olhada no chão, gente. Tudo molhado e aqui, olha as goteiras vindo, direto da lâmpada. A situação está bem perigosa para quem precisa de atendimento aqui. Está a aguaceira aqui que deixa a gente com medo de andar normal, corre no risco de cair, né? Meu Deus do céu, é verdade que a Prefeitura de Goiânia já reformou várias unidades de saúde aqui na capital. Isso é muito importante para dar dignidade para as pessoas que vão ser atendidas nesses locais. Mas atenção, Secretaria Municipal de Saúde, é preciso dar uma solução para esse problema urgente no cais do Jardim Novo Mundo. Não dá mais para aguentar essa situação. Essa é a maior unidade da região leste de Goiânia. Milhares e milhares de pessoas precisam ser atendidas nesse local aí. É preciso nem que seja uma obra paliativa de emergência ser feita aí para poder as pessoas ter o mínimo de condições de serem atendidas numa unidade de saúde. As goteiras continuam, como a gente percebe, já mostramos na semana passada. E uma reforma tem que ser mais do que urgente, situação complicada para os pacientes e mais ainda para estes funcionários desta unidade.